Aqui, uma parte do visor da maquininha, vocês vão ver que vai estar com um quebradinha. E o motoboy vai colocar um valor de mil reais. O valor custa cem reais. Você não vai ver os outros zeros, porque ele quebrou a visor da maquininha. Você vai inserir o cartão e não vai ver o valor final. Quando você virar as costas, o motoboy vaza embora com mil reais do cartão seu. A gente vai entrar em uma fase agora, que é a fase de compras. E muitos de vocês, pela euforia, eu até falei pro pessoal do Black Card Luxo, essa situação. Por quê? Porque agora a gente vai entrar em uma onda que vai começar. Vocês sabem a situação do mercado que nós estamos vivendo. Vocês sabem da inadimplência, como que ela cresce a cada momento. Vocês sabem da situação que o mercado está sendo vivenciado por nós. Só pra vocês terem uma noção hoje que piora mais a situação ainda. O STF autoriza os bancos a retomarem imóveis de devedores sem ação judicial. Acabou de chegar aqui agora. Pode ver. A Folha de São Paulo e o UOL que acabou de publicar. STF autoriza bancos a retomarem imóveis de devedores sem decisão judicial. Isso por quê? Isso aqui, vocês podem ver aqui, é uma matéria paga. Eu não consigo publicar pra vocês. Mas vocês podem puxar aí que vocês vão ver a matéria da íntegra. Isso faz com que a gente acaba tendo um desgaste maior, principalmente quem está devendo, que pode passar por dificuldade mais ainda. E tudo que vem pela frente ainda. Então nós temos um mês de novembro que vai acontecer muitas campanhas de aniversário de empresas, muita campanha de compra de milhas, venda de milhas pela própria empresa, a Livelo, compra com 25, a BRB com 35 e por aí vai. E vai acontecer a chamada esquenta. O que é o esquenta? É você se preparar pra entrar nessa jogada de comprar produtos a todo vapor ao preço que está sendo ofertado pela empresa. Principalmente sites que nós temos hoje nas nossas mãos, o quê? Nós temos nas nossas mãos um celular, que virou um computador. Então, todo momento, se você olhar o Instagram, tem venda de alguma coisa. Se você olhar o TikTok, tem venda de alguma coisa. E o YouTube, tem venda de alguma coisa. O Facebook, venda de alguma coisa. Ou seja, nós seremos induzidos pelas propagandas a querer gastar, 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 gastar. Então vai aparecer pra você promoção de impressora, de celular, de cama, mesa, banho, tapetes, cortinas, comidinha pra cachorro, caminha pra pet. Então, tudo que você clicar, você vai ficar recebendo promoções através do pop-up e uma atrás da outra. E nessa onda de ficar olhando sites, ficar indo em loja e querer comprar, 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 nós ficaremos desatentos. E aí acontece o quê? A alta evolução de gastos por impulso. Vai acontecer o descuido com o cartão de crédito. Ou seja, eu vou pedir um fast food pra chegar na minha casa, o motoboy vai vir com a maquininha de cartão. O motoboy vai chegar com a maquininha de cartão e o visor, o visor do celular, o visor da maquininha vai estar quebrada. Uma parte aqui, uma parte do visor da maquininha, vocês vão ver que vai estar com um quebradinha. E o motoboy vai colocar um valor de mil reais. O valor custa cem reais. Você não vai ver os outros zeros, porque ele quebrou a visor da maquininha. Você vai inserir o cartão e não vai ver o valor final. Quando você virar as costas, o motoboy vaza embora com mil reais do cartão seu. Então o golpe vai acontecer, golpe, 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 um atrás do outro. Devido a euforia que vai acontecer no final de ano. Cuidado na hora de inserir o cartão na maquininha do motoboy. Na sua residência. Cuidado de ir numa loja e você ver a maquininha quebrada. Não passa, não aceita, devolve o produto. Não faça. Porque os caras estão preparados pra dar golpe. Outra coisa. Vai aparecer muitos sites promocionais. E hoje a tendência é o golpe é a cada segundo. Então não entre em site que você não conhece. Vai chegar pra você muito SMS falando que você tem uma promoção de 20% e 30% de pontos. Não clique. Não clique. Aqui ó, vai chegar pra você promoção no SMS falando que você tem cupons. Não clique nisso daqui. Aqui ó. Não clique nisso. Faz o seguinte. Bloqueia esse número. Igual eu bloqueei aqui agora. Vem aqui em cima e exclui essa mensagem. Não dá sinal de alerta. Não faça isso. Não clique. Não use. Você vai receber muito código de celular com final 40, final 59 de golpes. Mas não clique nisso daí também. O pessoal tá preparado, gente? Pra atacar de todas as formas. Principalmente por causa da distração. O que eu falei pros membros black do canal hoje. Deixem bloqueado todos os cartões se possível. Deixem bloqueado. Só desbloqueia na hora de usar. Vai usar, desbloqueia. É pra isso que serve o bloqueio e desbloqueio. Tá certo? Não deixe o cartão desbloqueado pra vocês não caírem em golpe. Bem, sobre a Black Friday. Nós temos que se preparar pro esquenta. Né? Porque tem gente que vai comprar. Tem gente que tem necessidade de comprar. Não tem nenhum problema. Né? Tem gente que esperou essa época pra gastar mesmo. Né? Então as pessoas que vão comprar na Black Friday, que agora começa em novembro, já tá acontecendo esquenta, você pode ver a Livelo, já tá no esquenta, o Inter tá no esquenta, né? Então todo mundo tá se preparando pro esquenta. Então eles fazem o quê? Eles entram com o antes e depois com o depois. Tá? Tem o antes do esquenta e depois do depois, que é o Black Friday. Gente, quando vocês forem comprar, não foquem apenas em um site. Então se você vai, você tem lá cartão do Inter, cartão do C6 Bank, cartão do do Next, você tem lá o cartão do Amelius. Gente, todo mundo quer você. Todo mundo quer a gente. Então você pega, abre lá no Google, coloca a página americana, submarino, Amelius, Inter e pesquisa o mesmo produto em cinco, seis páginas. E uma dica legal pra vocês é o seguinte, ó. Passagem aérea é a mesma coisa, tá? Ó. Você vem aqui no Google e coloca, por exemplo, aqui, ó. S23 Ultra. Preço. Vai aparecer pra você o Shopping, tá vendo aqui, ó. O Shopping de preço na página da internet. Aí aqui, gente, vai mostrar as páginas que você tá vendo, mas você não vai clicar. Ó, por exemplo, Shopping Samsung, opa, confiável. Magazine Luiza, confiável. Busca Pé, confiável. Fast Shop, confiável. Cas Bahia, confiável. Aqui eu já tô vendo uma pré-seleção de preços, tá? Então eu tô vendo aqui, ó. Eu posso colocar por perto, por promoção. Eu clico aqui, ó, nessa classificação. E eu posso colocar, ó. Por giga, preço, tal, tal. Quanto giga quer, qual cor que eu quero. Então você seleciona aquilo que você quer que o Shopping te mostra. E, por exemplo, se você escolheu, por exemplo, o Shopping da Samsung, você vai clicar aqui, vai mostrar o preço tá mais barato. Só que aqui, nesse caso, você tem que aproveitar o quê? A oportunidade. Já que eles estão dando o preço menor, o que você vai fazer? Eu vou olhar no Shopping da Livelo. Vou olhar na Esfera. Vou olhar no Magalu. Vou olhar nos stickers. Porque os stickers também pontua. Então eu vou olhar o quê? O Shopping Sticker. Vou olhar o Magalu e Sticker. Vou olhar a Livelo. Esfera curta aí. E vou pesquisar esse celular. Então eu vou aqui na Livelo, por exemplo. Livelo. E vou pesquisar o S23 Ultra. E vou ver, ó. Tá vendo aqui, ó. Esquenta, ó. Esquenta, ó. Já tá aí, ó. Pink Friday. Tá vendo aqui, ó. Você vai fazer o quê aqui, ó. Vou pesquisar quantos pontos eu vou ganhar se eu comprar no Shopping da Livelo. Então eu vou vir aqui, ó. S23 e vou puxar. Ultra. Ó. Começou o Esquenta. Olha que belezura. Ó. Se eu fosse comprar com pontos, esse é a quantidade de pontos que eles estão me cobrando pra poder trocar. Mas eu quero o quê? Eu quero juntar pontos. Na onde? Eu quero juntar pontos com sites parceiros. Categoria. Celular. Cadê? Eletro Portáteis. Infantil. Moda. Tecnologia. Ó. Ó que maravilha. E aí, eu vou até três pontos na AliExpress. Na Amazon, um por um. Cas Bahia, um real, dois pontos. E eu vou aproveitar. Extra. Ó. Cinco pontos por um real. Opa. Vou clicar aqui no Extra. E vou ver que o Extra me oferecendo. Né? Então vamos lá pro Shopping do Extra. Só pra vocês verem que belezura. Tá? Isso é uma belezura. Tá? Você vai ganhar pontos. Black Friday. E ganhar. Ó. Ó que maravilha. Celular. Ó que beleza. Cinco pontos a cada real. Opa. É o que eu quero. Smartphone. Então vamos lá. Ó que beleza. Vamos lá. Que belezura. Ah. Eu quero o iPhone 13. Ó lá. 4.409. 4.409 vezes 5. 22.000 pontos. Mais os pontos do seu cartão que você vai pagar no cartão. Quanto que o seu cartão pontua? Ah. O meu cartão pontua 2.5. Então você vai pegar 4.409 dividido pelo dólar vezes... Vezes quanto? Vezes 2.5. Vou ganhar mais 2.041. 2.041 com mais 22. Vou ganhar 24.000 pontos. Ó que belezura. Eu dobro por 2. 48.000 pontos. Então Black Friday é oportunidade. É saber comprar. Tá certo? Você tem que usar a sua estratégia.